Não sabe só isso não, tem outras coisas em inglês que ele aprendeu lá Books at the table, cê sabe? Só não sabe o que significa, mas é bonito, né rapaz? É bonito, é bonito, é bonito Mas cê sabe que eu admiro muito o carioca, né? O carioca, sério? Ó, até merda na língua fica bonito, né? Merda, não é verdade? Ô merda! Fica bonito, até o sotaque deles, né? O sotaque deles, mas tá bem Eu falo que nós dividimos nos Estados Unidos, né? Lá o povo é tão moderno que até os mendigos da rua, lá só falar inglês É isso aí E nós aqui, que estudou um pouquinho Tem muito americano lá, né? Pois é É qualhada americana Essa moda aqui, Alonso, é especialmente para aquelas pessoas que tentam dar um perdido do ano A moda é o perdido do ano Perdido do ano É, mais ou menos assim, ó Fui pego no flaga e o alame disparou Fui beijar outra boca que não era o meu amor Eu que não sabia tava sendo vigiado Vinte e quatro horas por alguém monitorando Isso é caísseado e dinheiro tentando dar o perdido do ano Olha só o que deu, meu filho Fui beijar outra boca que não era o meu amor Fui beijar outra boca que não era o meu amor Eu que não sabia tava sendo vigiado Vinte e quatro horas por alguém monitorando É isso aí, meu filho É isso aí Legal, paro aí, joia, filha Fui beijar outra boca que não era o meu amor